Fala galera do Fenômeno Azul, vamos logo para as notícias do Rei da Amazônia, mas antes, se inscreva, dê um like e compartilhe para fortalecer o canal, desde já agradeço a sua colaboração, e não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Reno. Tudo igual, Caeté e Remo se enfrentaram na tarde deste sábado, no Diogão, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paraense 2022, o jogo como um todo foi muito equilibrado, com as equipes criando boas chances, Guerreiro Caeteuara abriu o placar no primeiro tempo, aproveitando uma cobrança de falta de Júnior Araújo. O Leão deixou tudo igual com Bruno Alves, em um pênalti polêmico, no placar de 1 a 1, o confronto escancarado para o duelo de volta, dentro de casa. Primeiro tempo A primeira finalização do jogo foi do Remo aos 5 minutos, Raul acionou Marco Antônio que apareceu sozinho para marcar o que seria o gol, mas chegou em posição de impedimento, na tentativa de responder. Júnior Araújo finalizou chutando de fora da área, mas isolou a bola, aos 10. Aos 23, Raul cruza para Eric Flores que dá bom cabeceio para a defesa de André. Minutos depois, Kelman, do Caeté, assusta Vinícius com um chute colocado e Raul cabeceia para fora outra boa chance do Remo. Aos 23, Júnior Araújo cobrou falta na área, zaga do Remo erra na hora de fazer a linha de impedimento e Paulinho, que veio de trás, aparece sozinho para cabecear e marcar para o Caeté. Aos 34, Raul cabeceia para fora mais uma oportunidade azulina. As equipes diminuíram o ritmo e o Caeté desceu para o intervalo com a vantagem no placar. Segundo tempo Em desvantagem no placar, Bonamigo mudou a equipe para a segunda fase, no entanto, a equipe levou um tempo para se acertar. O gol de empate surgiu aos 20 minutos. Leonan fez tabela com Eric Flores que fez o cruzamento. A bola acertou Cassiano e o árbitro deu o pênalti, o que causou muito alvoroço nos jogadores do Caeté. Bruno Alves foi para o chute e não deu chance de defesa e a bola foi no canto direito e gol do leão. As equipes alternaram a posse da bola. Friaram chances, mas não conseguiram vencer os goleiros. A melhor oportunidade veio nos minutos finais. Thiago Miranda deu um petado perigoso. André fez grande defesa e Thiago Mafra pegou a sobra. Mas falhou, sem surpresas. A partida terminou com um vergonhoso placar de empate. De 1 a 1 Valeu Fenômeno Azul. Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Reno.